Olá, boa noite. O governo do estado retirou a obrigatoriedade de máscara no transporte público. Isso vale para todas as cidades do estado de São Paulo. A medida começa a valer amanhã. A Daniele Gonzalez está no terminal Santo Antônio, mais movimentado aqui de Sorocaba, e vai trazer para a gente todas as informações. A gente tem aqui, olha só a imagem da Daniele. Boa noite. Boa noite, Jaque. Boa noite a todos que estão nos assistindo. E é isso mesmo. O governo retirou a obrigatoriedade do uso de máscaras, e essa medida passa a valer a partir de amanhã. E essa decisão foi tomada após avaliar diversos fatores, como a decisão do comitê científico, que analisou inclusive o esquema vacinal do estado de São Paulo, que segundo a Secretaria de Saúde, 90% das pessoas acima dos 6 meses de idade já estão com o esquema vacinal completo. E essa medida também analisou a decisão da Anvisa, que publicou essa semana, que também não é mais obrigatório o uso de máscaras em portos e aeroportos de todo o Brasil. Nós estamos aqui no terminal Santo Antônio, que é o mais movimentado de Sorocaba. Eu vou pedir para o Leandro Camilo mostrar para a gente aqui o movimento. Muitas pessoas estão sem máscara, mas porque dentro do terminal de ônibus não é obrigatório o uso de máscaras, apenas dentro do transporte coletivo. Aqui você vê muitas pessoas sem máscara, é raro ver algumas pessoas usando, mas então a partir de amanhã não vai precisar usar nem dentro, nem fora do terminal. Mas por mais que não seja mais obrigatório, essa medida ainda vale, ela é opcional, principalmente para as pessoas que fazem parte do grupo de risco. Quem são as pessoas do grupo de risco? Pessoas 65 anos acima de 65 anos, pessoas com alguma imunodeficiência, pessoas com comorbidades e também pessoas com algum problema de respiração. Vale reforçar, Jaque, que por mais que essa medida, ela vale apenas para terminais rodoviários, como transportes públicos, a medida do uso de máscaras ainda é obrigatório nos sistemas de saúde, tanto da rede pública como privada. Então, uso de máscaras liberados dentro do transporte público, mas nos sistemas de saúde o uso ainda é obrigatório, Jaque. Tá certo, Dani. A gente está vendo uma movimentação bem grande, é um horário que o pessoal está voltando do trabalho ainda, mas é importante também dizer que os cuidados em relação ao coronavírus devem continuar, né? As pessoas precisam ter cautela, principalmente situação de aglomeração, né? Exatamente, Jaque. Por mais que o esquema vacinal esteja alto, 90% das pessoas já estão com o sistema vacinal completo no estado de São Paulo, é muito importante continuar os cuidados, principalmente aquelas pessoas que fazem parte do grupo de risco, como eu já falei, pessoas acima de 65 anos, pessoas que têm alguma deficiência respiratória, então é importante prevenir, né, Jaque? O uso de máscaras sempre é importante e também recomendável. É isso aí, muito obrigada, Dani. Bom trabalho para você.